Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou pra dentista e eu vou arrancar dois dentes e colocar um aparelho. Esse aparelho vai ficar na boca do céu. Ah, menina, na boca do céu? No céu? Vamos lá, no céu da boca. Na boca do céu. Então pessoal, hoje a Sarinha vai arrancar dois dentinhos de leite, tá certo? Leite? É, e também vai colocar um aparelho que é pra ajeitar a boca do céu, né, Rafa? O céu é intermédio. Sara, agora deixa eu te perguntar. Tu acha que tu vai conseguir falar as palavras direito? Ou será que no comecinho vai estar falando errado? O que tu acha? Gente, deixa eu te falar. Olha, é um assunto do que meu pai falou. Quando ela colocou os dois anelos aqui, eu já me incomodei. Mas você não conseguiu falar direito? Não, eu acho. Eu acho que se você tentar, você vai conseguir falar direito. Eu acho. E Sara, e como será pra comer, hein, com esses aparelhos? Não, 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 não. Pessoal, eu pesquisei os bichos inteiros do planeta Terra, como os aparelhos, né? E eu vi que as crianças dizem que dói, mas eu não sei que dói, porque como as crianças dizem que não dói. Eu acho. Eu acho que não dói. Também acho que não. Porque até criança pequenininha usa, né? E pessoal, e? Sara, tu sabia que tu vai usar esse aparelho no céu da boca por mais ou menos um ano? Não. Um ano, pra depois tu poder usar o aparelho mesmo nos dentes. Pessoal, quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês. Agora, deixe like e se inscreve no canal. Então, vamos lá! Cadê? Oi, hein. Oi. E aí, Sara? Tá preparada? Gente, como Sara é corajosa. Tá bem. Olha aqui, ó. Gente, olha só. Nasceu o leitinho. Oi, a mãe tá vendo. Ai, gente, essa sarinha. A Mário já tirou um dentro, pessoal. Falta só uma agora, viu? Uma hora depois. Ó, mas isso aqui só vai passar... A gente tem uma pinhada. Não vai passar agora. Tá certo? Isso aí é o anestesia. Porque se o pouquinho tá dormindo, depois ela vai melhorar. Tá bom? Eu quero roubar. A Sara já arrancou dois dentes. Não foi, Sara? Fechou a boca. Fechou a boca. E agora é a hora do aparelho. Será que vai dar certo? Não tá ainda hoje? Sim. E aí, Sara? Tá sentindo o cão. Eu vou chamar aqui na minha boca. Mas agora é tranquilo, né? Agora é só o aparelho, né, pai? Brota. Tá, senhora? Aí tá no... Aí de frente, né? Não quero. Ih, vai ter que botar, pai. Já tá ali. Você ali, ó. É o disjuntor. Parece uma borboleta trateada, né? Uhum. Muito bem. Esse aparelhinho vai servir pro ajustamento. Pra gente abrir a tua cara, que tá nesse formatozinho de fiando. Vai ficar num formato bem bonito, pra poder caber todos os dentinhos. Aqui vai separar. Aqui vai separar bem pouquinho, mas depois volta. É só pra caber no caminho, os outros dentinhos, viu? Tá ali. Certo? Olha o aparelho pessoal. Não, não sai, ele fica na... É fixo, né? É fixo. Pode escovar os dentes, pode ponder o que quiser. E é? Até jujuba, essas coisas, mas... Não, o que eu evito, é que evite caramelo, é gajoso. Ah, sim, é. Imagina aí. É, mas galafinha. Abre. Olha lá no pouquinho, né? Vale o que é? Ah, vale só. Galafinha, qual é? É tipo um docinho, tipo um chicletezinho também, mas não pode não. Pode escovar aqui, porque ele dera o seu revés e escovar, tá bom? Duas horas depois... Aí vem... Tem um buraquinho aqui, tá vendo o buraquinho? Tá vendo o buraco aqui? Tô. Você enfia nesse buraco. Aí sente que entrou primeiro. Tá. Aí empurra até a garganta da criança e estira lá atrás. A chavinha vai sair assim. Tá. Aí você vai... coloca novamente a chavinha nessa posição de barriga de 5 graus, tá bom? Não. Pronto, deixa eu botar o fogo. A gente vê bem. Bora sair, abre. Agora o papai precisa. Vai, papai. Vai. Colocou. Muito bom. Vai até lá atrás. Vai até não muda mais. Vai, vai. Até o fim. Vai até o fim. Até a chave não conseguir mais. Tira lá atrás. Isso, papai. Olha como a chavinha está aí. Certo. Isso é a terra casa. Exatamente. A finalidade desse aparelhinho é justamente abrir a maquilha, que é isso aqui, tá bom? Isso aí já vai retar. Aí, olha só. Hoje a gente fez 4 votos, tá? A paquilha amanhã você vai fazer 3 votos, tá bom? Todo dia 3. Todo dia 3. Durante 8 minutos. Aí coloca aqui na garganta da beira, tá certo? Uhum. A Sara colocou o aparelho. Deixa eu ver aí, pai. Foi tranquilo. Achei que... Olha. Olha. Cadê? E ficou bonita. A senhora não adora. A senhora não adora. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, eu estou aqui com o aparelho. Se vocês estão vendo eu falando estranho e aí quero que eu estou usando o aparelho, eu vou falar como é, gente. Então, o aparelho, ele não dói. Não dói, né, Sorinha? Ele só comoda. E como eu estou usando esse aparelho, né? Ele fica conversando a babar. Que isso é normal. A médica, né? A doutora falou que o primeiro dia ela vai babar um pouquinho, mas amanhã já vai estar bom. Sim. E não pode comer coisas grudentas, tipo chiclete, caramelo, mais carne. Essas coisas. A doutora, feijão. Pode comer domingo. Pode comer tudo. E todo dia, pessoal, eu vou ter que pegar com o ferro e ficar empurrando um buraquinho lá, que se chama ativador. todo dia, todo dia, todo dia, gente. Eu vou mostrar pra vocês o que é esse aqui que eu não faço. Ó, ganhou um kitzinho. É. Ganhou um kit, uma bolsinha com escova, enxaguando. É esse aqui que eu não faço. É o que que foi isso que tu fez? Vai colocar aqui. Olha, vamos fazer uns testes de umas palavras, vai. É, escola. Es-cola. Eita. Muito bem, mano. Vamos falar. Sara de Araújo. Sara de Araújo. Ó, é. Agora eu vou falar uma difícil. Tatu. Rahu. É a língua, né? Bate numa parede, sabe? É, ó. Cá, ó. Cá. Que eu quase acho que na raiva. É, tamanduá. Camamuá. Não, tenta se forçar um pouquinho, vai. Tá, mamuá. Manduá. Manduá. É, testa. Ó, carrega. Teste. 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 Ah, tarefa. Carefa. Tarefa. Direito, você sabe. Fá, tá, tarefa. Ó, tá vendo, hein? Então, galera, olha. Rafa. Oi? Tio Rafa. Tio, tio, tio Rafa. É, só isso forçar um pouquinho, né? Fá, Fá, Fá. Então, pessoal, vocês vão ver aí nos próximos vídeos, Sarah, vai falar assim um pouquinho diferente, até ela se adaptar, né, pessoal? Sim. Mas, tranquilo. Vai ser muito bom isso pra vocês. Sim. Porque o papai vai todo dia, coca quebra, farei. Agora, a gente vai ver a reação da Eloazinha, né? É, de Eloá. Pessoal, cheguei em casa, agora vamos ver a reação da Eloá, né? Para aí que eu tô usando a parede. Eita, eu tô falando direito. É, agora esse barulhinho aí, ó. Olha. Vamos lá, Viá. Eloá, quer ver o aparelho da tua irmã? Olha o que tua irmã tem na boca, Eloá. Vem ver. Senta aqui, pai, ó. Dê um oi aí pro canal do Sarah, sua vida. Senta aí, papai, Eloá, vê. Aú, comece a ver. É em cima, menina. Abra, comece. Ah, é aquele mesmo de céu, né? Vai ver, né, Eloá? Não vê, não. Aqui na frente só vê, gente. E aí, pessoal, se gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto